Esse é o nosso quarto vídeo da nossa série sobre ICMS-ST, e dessa vez chegou a hora de falar sobre a MVA, que é um dos principais elementos necessários para o cálculo da ST. Nesse vídeo eu vou te ensinar como você consulta a margem de valor agregado de um produto, o que ela é, como ela é fixada, o que é MVA ajustada, por que é necessário fazer o ajuste da MVA, e claro, a gente vai ver a fórmula da MVA e como você utiliza essa fórmula para chegar ao valor da MVA ajustada. Vem comigo! Oi pessoal, eu sou a Eliane, sejam bem-vindos ao meu canal, e antes da gente começar a falar sobre a MVA, eu quero relembrar rapidamente um conceito que a gente viu de forma mais detalhada na aula 2 dessa série sobre ICMS-ST. A gente precisa entender muito claramente como que funciona a cadeia e o que é exatamente a substituição tributária para que a gente possa alcançar a importância da MVA no processo de cálculo do ICMS-ST. Então vamos aqui na imagem que a gente utilizou na aula 2 para a gente rememorar o que tinha lá. Aliás, se você ainda não assistiu essa aula, eu vou deixar o card aqui para você assistir. Assiste, é importante que você assista essa série desde o início, para que você consiga tirar o máximo proveito daquilo que está sendo ensinado. Então vamos lá, o que a gente viu sobre ICMS e substituição tributária? A gente precisa entender o que é a cadeia do ICMS para a gente conseguir alcançar o que é a legislação objetiva quando atribui a uma empresa o papel de substituto tributário. Em linhas gerais, o que a gente tem é o seguinte, uma indústria fabrica um produto, essa indústria vende para uma empresa que é um distribuidor, esse distribuidor revende essas mercadorias para os varejistas, que por sua vez são as empresas responsáveis por realizar a venda ao consumidor final. O ICMS, devido em toda essa cadeia, ele é recolhido em partes, porque a carga tributária é distribuída ao longo dessa cadeia, de modo que a indústria recolhe uma parte do imposto, o distribuidor recolhe a outra parte e o varejista também na venda ao consumidor final. Mas a legislação do ICMS pode transferir a responsabilidade por esse recolhimento a uma empresa específica nessa cadeia, que normalmente é o industrial. Então, na substituição tributária, o que acontece? A legislação vem e diz assim, Ei, indústria, quando você for fazer a venda da mercadoria, eu quero que você recolha a sua parte do ICMS, essa daqui, mas eu também quero que você recolha a parte que seria devida em todas as demais etapas da cadeia do ICMS, de modo que depois de você, ninguém mais precise fazer o recolhimento do imposto. Mas aqui, pessoal, eu quero lembrar a vocês que fica um grande problema para a gente resolver, tá? Vou até escrever aqui, ó, com aquela letra maravilhosa de sempre. Qual que é o problema? Essas vendas aqui, olha, elas ainda não aconteceram. E se elas ainda não aconteceram, me falta um elemento essencial para que esse industrial possa saber qual é o valor do imposto que ele vai recolher. E esse elemento é a base de cálculo do imposto. Se a venda não aconteceu, como que eu vou saber sobre qual base de cálculo eu tenho que aplicar a alíquota do ICMS para fazer o recolhimento antecipado, cumprindo com o meu papel de substituto tributário? É aí que entra a margem de valor agregado, a MVA. Ela é um percentual definido na legislação que você aplica sobre o preço de venda que esse substituto está praticando para se presumir qual será aproximadamente o preço de venda ao consumidor final. E a partir da aplicação desse percentual, você vai chegar na base de cálculo presumida do ICMS ST. E a definição desse percentual é feita a partir de uma pesquisa de mercado que é realizada pelos fiscos estaduais com a intenção de definir uma relação percentual entre o preço praticado na indústria e o preço final de venda ao consumidor final. Preço final, consumidor final, enfim, vocês entenderam. Mas para ficar mais claro, eu vou te dar um exemplo. Suponhamos que uma indústria vende determinada mercadoria a R$ 100 para o distribuidor. Esse distribuidor revende para o varejista que, por sua vez, vende para a pessoa física, o consumidor final, por R$ 170. Entre o preço de venda da indústria e a compra pelo consumidor final, a gente tem uma margem de 70%. Quando o fisco identifica esse percentual, que é claro, um valor médio calculado com base nos preços de mercado, define-se na legislação que todas as vezes em que o substituto tributário realizar a venda da mercadoria, ele deve aplicar sobre o seu preço essa margem que vai presumir o valor de venda final, que servirá como base de cálculo do ICMSST. E como a MVA é um dos elementos mais importantes do cálculo do ICMSST, é muito importante que você saiba como e onde consultar qual a MVA de uma mercadoria para fazer a apuração do valor devido. No vídeo anterior, a gente explicou detalhadamente como que você faz para identificar se uma mercadoria é ou não é da substituição tributária. Lá no vídeo, eu te mostrei o passo a passo para consultar os anexos do convênio geral da ST. E quando você faz essa consulta, você vai conseguir identificar qual é o código CEST da mercadoria que você comercializa. Esse código CEST, na legislação interna dos estados, também é a referência para a fixação da MVA ser utilizada no cálculo do ICMSST. Normalmente, a MVA está fixada no regulamento do ICMS, embora pode haver algum estado que fixe a MVA por algum outro instrumento normativo. Mas a forma de consulta vai ser sempre a mesma. Utilize o código CEST como referência para determinar qual é a MVA que você vai utilizar no cálculo. Só a título de exemplo, eu estou aqui com o regulamento do ICMS aberto no apêndice 20, que ele reproduz o anexo 20 lá do convênio geral da ST, que coloca na substituição tributária os produtos eletrônicos e eletroeletrônicos. Então, por exemplo, se eu comercializo fogões de cozinha, quando você executar a busca de acordo com o que foi ensinado na aula anterior, você vai conseguir identificar que o código CEST dessa mercadoria é 2100100. Só por pesquisar este código CEST aqui dentro do regulamento, eu já viria parar aqui nesse apêndice, que determina para mim que a MVA original dessa mercadoria é 39%. Você entendeu como o ponto crucial é você identificar se a mercadoria é ou não é da substituição tributária e qual o código CEST? A partir daí, identificar MVA é praticamente uma consequência desse processo. Mas, vamos voltar aqui na tela, que eu quero te mostrar uma coisa muito interessante. Vamos fazer uma simulação de como seria o ICMS devido na comercialização da mesma mercadoria, sendo uma de origem interna e outra de origem interestadual. Aqui, pessoal, a gente não está levando em consideração substituição tributária, tá? Apenas a influência da alíquota do ICMS sobre o preço final de venda. Nós vamos presumir que o preço de venda sem ICMS dessas duas indústrias é de R$100,00, ok? R$100,00 aqui e R$100,00 aqui. Só que a gente precisa incluir o ICMS nesse preço para que ele possa ser recolhido depois, porque o desembolso é sempre do consumidor final. Na operação interna, eu preciso embutir nesse preço uma alíquota de 18% nesse nosso exemplo. E na operação interestadual, eu preciso embutir nesse preço uma alíquota interestadual de 7% no nosso exemplo. Fazendo o cálculo, a gente define que o preço de venda na operação interna vai ser R$121,95. Se você aplicar esses 18% aqui, você vai ver que o ICMS dá exatamente R$21,95 e sobra para a indústria os R$100,00 do preço de venda dela. E na operação interestadual, para embutir os 7% de ICMS, a gente vai ter um preço final de R$107,53. Se você aplicar esses 7%, você vai perceber que o ICMS dá exatamente R$7,53. Tirando o valor do imposto, fica também os R$100,00 do preço de venda da indústria. Mas o que a gente percebe aqui, pessoal? A indústria que está dentro do Estado consegue vender essa mercadoria por R$121,95. E a indústria que está lá fora do nosso Estado consegue vender a um preço muito mais baixo. Pensa comigo, se você fosse um distribuidor e fosse adquirir essa mercadoria, você ia preferir comprar essa mercadoria a R$121,00 ou a R$107,00? É óbvio, gente, todo mundo quer fazer as aquisições pelo preço mais baixo. E se o frete for um valor menor do que essa diferença, a tendência é que as empresas adquiram as suas mercadorias para revenda de indústrias que estão fora do Estado. Então, a economia do Estado acaba sendo prejudicada por uma distorção de origem tributária. E essa distorção precisa ser corrigida. É aí que entra a MVA ajustada. O ajuste da MVA se presta a corrigir uma distorção que prejudica as indústrias locais e favorece as indústrias que estão em outros estados. Eu vou já te explicar como se corrige essa distorção. Mas antes, se você está gostando desse vídeo até aqui, não custa nada você clicar aí no like, dar uma curtida e valorizar esse conteúdo que está sendo entregue totalmente de graça para você. Agora, se você puder deixar um comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou e contribuindo para a evolução no nosso canal, vai ser melhor ainda. E, para você não perder os próximos vídeos da série, não se esqueça, é claro, de se inscrever e ativar o sininho. Vamos aqui para a tela, que é para a gente entender como que isso funciona. Olha só, nesse exemplo, a gente pega o gancho dos mesmos valores com o ICMS do exemplo anterior, tá? A indústria interna consegue vender a R$121,00 e a indústria de fora do estado consegue vender a R$107,00. A legislação, através daquela pesquisa de mercado de que a gente já falou, define que a MVA original dessa mercadoria é 50%. Então, o substituto tributário interno sempre utiliza a MVA original para fazer o cálculo do ICMS ST. E fazendo esse cálculo, não vamos entrar em detalhes, essa matéria é para a nossa próxima aula da série, mas eu chego num valor do ICMS ST de R$10,98 e um custo final de R$132,93. É óbvio que se nós utilizássemos a mesma MVA de 50% para fazer o cálculo da ST na operação interestadual, eu ia chegar a um custo final muito mais baixo, a gente já viu isso. É por isso que essa MVA, quando ajustada de acordo com a fórmula que está prevista na legislação, não será a MVA de 50%. Nas hipóteses de operação interestadual, eu vou aplicar a MVA ajustada de 70,12%. E calculando o ICMS, a gente vai aprender a fazer isso na próxima aula dessa série, o imposto devido pela indústria que está fora do estado ou distribuidor será de R$25,40. Quando eu somo tudo isso, eu somo esse custo inicial aqui com o valor da ST, eu igualo a parada. E aí o custo final para quem adquire, tanto da indústria interna como da indústria que está fora do estado, vai ser o mesmo. Vai ser de R$132,93. Entendeu a importância da MVA ajustada para a proteção da indústria local? Se ela não existisse, as empresas que estão dentro do estado jamais conseguiriam concorrer com as empresas que produzem de fora, porque a mercadoria chegaria no teu estado com um custo tributário muito menor. E a tendência natural do mercado é procurar os menores custos. Agora, um fator muito importante para quem lida com ICMS ST diariamente é como você calcula a MVA ajustada. Porque se a intenção é corrigir a distorção provocada pela alíquota interestadual, que é, via de regra, menor do que a alíquota interna, dependendo de onde você compra, essa alíquota varia. A alíquota interestadual pode ser de 4%, pode ser de 7% ou pode ser de 12%. E cada uma delas vai dar origem a uma MVA ajustada com um valor diferente, embora a MVA original que conste na legislação seja sempre a mesma. É aí que entra a fórmula que está prevista lá no convênio ICMS 142 de 2018, que implementa as regras gerais da ST. A gente já falou sobre esse convênio no começo da série. E agora a gente vai aqui para a tela para eu te mostrar essa fórmula e te mostrar como você utiliza a fórmula para chegar ao valor da MVA ajustada. Então vamos entender, antes de mais nada, a fórmula que está no convênio geral da ST. Aí a gente tem a regrinha lá da matemática, para quem não sabe, gente, eu já fui professora de matemática, estou por 6 anos. E a gente tem uma regrinha básica que é a seguinte, você sempre resolve primeiro o que está dentro dos parênteses, daí você elimina os parênteses e só depois você resolve o que ficou dentro do cochete. Então o que a gente tem aqui? Dentro desse parêntese você vai somar 1 mais a MVA original. No nosso exemplo, 50%. E aqui é importante que você não perca de vista que quando você trabalhar com números percentuais dentro da fórmula, você precisa dividir esse número por 100 para você trabalhar com ele no seu formato decimal. Então aqui, se eu tenho 50%, você vai dividir isso por 100, que vai virar 0,5. Tá bom? Então aqui na fórmula você vai fazer 1 mais 0,5. Aqui eu tenho esse inter, que significa interestadual. Então eu vou fazer 1 menos a alíquota interestadual, que no nosso exemplo é 7. Então aqui, essa primeira parte que eu expliquei, 1 mais 0,5. 7 dividido por 100 vai ser 0,07. E aí a gente tem aqui 1 menos 0,07. E ao final, esse alíquota intra significa alíquota interna do estado. Intra é dentro. Então, 1 menos, se a alíquota no nosso exemplo é 18%, eu vou dividir por 100 e vou ter 0,18. E aí aqui eu vou ter 1 menos 0,18. Resolvendo as operações dentro dos parênteses, eu vou ter 1,5 vezes 0,93 dividido por 0,82. E eu chego aqui em 0,7012. E aí eu faço o caminho inverso, né, gente, para transformar em percentual multiplica por 100. E aí você vai ter o percentual de 70,12%, que é o percentual necessário para corrigir a distorção provocada pela alíquota interestadual de 7% que a gente havia visto na tela anterior. Uma vez que você tenha ajustado a MVA, você está pronto para começar a fazer o cálculo do ICMS-ST. Mas isso é matéria para o próximo vídeo da nossa série. Não esquece, ativa o sininho para quando o vídeo sair, você ser o primeiro a assistir. Tchau, tchau!